TENSU COMBATIVES TENSU COMBATIVES E QUAL A NOSSA LINHA CENTRAL E TAMBÉM A NOSSA LINHA DE PENSAMENTO Beleza? No vídeo anterior No qual nós falávamos sobre Os horrores da Primeira Guerra Mundial Entramos um pouco Na questão do tanque Na questão das trincheiras E como a diminuição da baioneta Do tamanho da baioneta Foi necessária para algumas guerras de trincheira Tendo em vista que embora a História tradicional não conte Como foram essas guerras Apenas que as pessoas viviam Comiam, defecavam e morriam Dentro das trincheiras Aconteceu muita coisa Além disso No período entre guerras Que foi de 1918 Até 1938 Antes da Segunda Guerra Mundial Muitas coisas estavam acontecendo ali pela Europa E o avanço pro-nazista Era muito forte Muito agressivo Então No período Entre guerras Muitos sistemas foram desenvolvidos No qual o que mais se destacou Foi o Krav Maga Que alcançou um sucesso aí Mundial Porém Na Segunda Guerra Mundial Quando a munição acabava Quando nem mesmo você possuía Uma arma secundária Ou por causa de algum problema Ou mesmo em combate Você perdia até mesmo a sua faca Era necessário Você desenvolver sistemas E métodos De combate Por corpo a corpo Então Muita coisa Que nós vemos hoje Não é nova É o O sistema português De combate total Contato total O sistema russo Embora O Sambô Ele tenha sido desenvolvido Em 1938 Por causa da Da Segunda Guerra Mundial Que já se aproximava Era basicamente Declarada em 1938 Que isso ia acontecer O stoprim Para ela foi apenas A invasão da Polônia Em 39 Muitos exércitos Não só da Europa Mas também do Ocidente Estavam se desenvolvendo Os Estados Unidos Desenvolvendo sistemas De combate Os britânicos também As forças especiais britânicas Desenvolvendo sistemas De combate Os franceses também Que sabiam Que provavelmente A França seria invadida Por Hitler Então A gente viu muita coisa Que aconteceu Na Segunda Guerra Mundial E que a história Não resgata E o objetivo Desse vídeo É justamente fazer Com que vocês entendam Como os sistemas Que hoje em dia São conhecidos Como combatíveis Ou combativos Foram desenvolvidos E criados 1942 Stanley Grado Na Rússia Iguodal Canal Próximo Às ilhas Salomão Destruição Violência Destacada Destacada em muitos Vídeos Como a Batalha do Stanley Grado Além da Linha Vermelha Um dos meus filmes Favoritos de guerra Mostrando ali Os horrores E como a importância Do combate corpo a corpo E o uso da baionita Foi necessário Para a sobrevivência Guerreiros lutando por cima De corpos Em estado de putrefação E se não fossem Ali os sistemas Desenvolvidos Para o combate Corpo a corpo Militar Que muitas vezes Tentasse tirar a mochila Ou cinto de guarnição Para fazer um combate Mais confortável Ele morria Precisava lutar de mochila Pular dentro da água Com equipamento Se libertar desse equipamento E muitas vezes Quando você está nadando Coturno Quem já nadou de coturno Gandola de combate Sabe que se você se livrar De uma faca Já deixa bem mais leve Então todos esses horrores Que aconteceram Batalha de Omaha Na invasão da Normandia 6 de junho de 1944 Todo mundo sabe Que se não fosse Alguns conhecimentos De artes marciais Muitas das vitórias Que os aliados tiveram Não teriam sido possíveis E justamente Nós vamos trabalhar Um pouco Falando sobre Não só A Tenchu combativos Mas os sistemas combativos E qual era a linha De pensamento deles Galera Eu separei num caderninho Aqui para poder não me esquecer De nada E é provável que esse vídeo Fique longo até mesmo Por causa disso Na época Eles não tinham Uma ideia de uso Para civis No caso aqui Nós estamos falando De sistemas combativos E a referência Bibliográfica Para algumas coisas Que eu citei E vou citar aqui Está nessa bibliona aqui Ah Do Martin Reisting O livro Inferno O maior tratado Em único volume Sobre a Segunda Guerra Mundial Então O uso militar Ele buscava Ele buscava justamente A combate com bastão Combate com facas E o sistema combativos Ele enxerga A defesa pessoal A sobrevivência urbana Em graus Então Você aprende a lutar Com mãos nuas Aí trabalha Soco Chute Cotovelada Ajoelhada Cabeçada Mordida Dedo no olho Pisão na cabeça O grappling É extremamente importante Principalmente Porque num combate Se você vai por exemplo Fazer a rendição De um sentinela Você saber enforcar Estrangular o sentinela Muitas vezes Segurar o sentinela Pela boca Para introduzir Um instrumento de corte E daí Ia fazendo Combate com bastão O uso de pistola Como coronhada Você usar ele Como se fosse uma mamarreta Em combate Se a munição acabasse E você entrasse em confronto Com o seu adversário Então Justamente A busca Pela Pelo sistema Que ele fosse gradativo Mas que o soldado Conseguisse aprender De forma mais eficiente E mais rápido possível A linha de pensamento Foi a simplicidade E é justamente isso Que o sistema combativo Busca Simplicidade Nós vemos hoje em dia Muitos sistemas Dizendo que são combativos Mostrando armlock voador Homoplata voador Mas nós sabemos Que numa situação real Numa situação de combate Nada disso é válido Porque ali Quando se mostra Dentro de um tatame Apenas utilizando A gandola E descalço De calça Não está considerando Que o militar Numa guerra Ele não vai descalço O militar vai estar De coturno O coturno é pesado O militar vai estar Com 20, 30 quilos De equipamento Mais a sua arma Ali na cintura Faca Um fuzil Em bandoleira Então O sistema combativo Ele busca justamente isso Todas essas situações De combate É você fazer combate Sob estresse Na chuva Na lama Não deixar a lama Te cegar Te incomodar Sangue nos olhos Suor Lutar de cara Para o sol Lutar em extremo frio Tudo isso Busca o sistema Combativos No caso particular Da Tenchu Nosso sistema Tenchu Combativos Ela possui cinco pilares Mas desses cinco pilares Os quatro pilares Mais importantes É o pilar Mas abandonam um pouco A questão do jujutsu histórico Que não era apenas Uma arte marcial Mas um sistema De várias artes marciais Que começava Desde desarmado E em níveis mais altos Se lutava armado Mobilizações Desde uma simples corda Até um pedaço de bastão Que hoje em dia é chamado De Yawara Ou Kubotan Então nós trabalhamos A nossa linha central Em cima disso O Kapap também Outra arte marcial Que eu vou destacar Mais pra frente Que é um sistema De combate israelense Que ficou de uso restrito Então enquanto O Krav Maga Alcançava uma fama Muito grande O Kapap Ficava restrito A pequenos grupos Militares de elite Em Israel Então mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Falando sobre o Kapap E as nossas técnicas De combate Justamente com Faca Carambi Facão Nós utilizamos Do Kalislat Então nós trabalhamos A nossa linha central Baseada nisso Baseada no pensamento De buscar Dentro das artes marciais Das melhores artes marciais Das artes marciais Mais eficientes E quando eu digo Das melhores artes marciais Eu não estou destacando Uma arte marcial A ou B Mas sim A eficiência Que cada arte possui Então Você pega aí Chutes poderosos Da capoeira Chutes agressivos Do sabate Cotoveladas poderosas Do Muay Moran Ou do Muay Thai E nisso Você vai desenvolvendo Um sistema Que ele seja Feio Agressivo Sujo Porém Eficiente Um dia desse Um hater chegou No nosso canal E falou assim Ah vocês não vieram Do ninjutsu Do Krav Maga Do Kapap Essas artes marciais Não tem nem combate Porque elas são mortais São agressivas Eu sou do Krav Maga E eu sei que se eu fizer combate Eu vou destruir O meu oponente Pois bem Vamos lá A forma como você treina É a forma como você vai reagir Numa situação real Se você não faz combate Ainda que com regras Você não vai saber O que que é a pressão O que que é o estímulo De um ambiente agressivo Você nunca levou um soco na cara Porque a sua arte marcial Ensina dedo no olho Puxão Aperto na garganta Chute nos testículos Você não sabe O que que é levar Um chute forte nas pernas E cair e ficar abalado Tem um transtorno moral Levar um soco na cara E ver literalmente Estrelas O cérebro balançando Então nós trabalhamos Sim o combate Seja o combate no chão Na qual o aluno sente ali Aquela pressão Aquele desespero Fazendo força concêntrica Força excêntrica Força isométrica O tempo inteiro Muita pressão Trocação Levar soco Chute Cair no chão Tem que levantar Na hora que ele tentar levantar O colega cair por cima dele Sim nós trabalhamos Os ambientes de caos Dois contra um Três contra um Luta com fuga Luta amarrado Luta com as mãos Algemada pra frente Luta com as mãos Algemada pra trás Sim nós trabalhamos O sistema de caos O sistema da reação Porque na verdade Nós sim aprendemos dedo no olho Sim nós aprendemos chute no saco Mas o oponente na rua Ele não vai ficar parado O oponente Ele vai ficar agressivo Ele vai vir pra cima de você O tempo inteiro Não adianta você fazer Uma demonstração de uma técnica Na qual o cara te agarrou Você prender o braço dele E faz trocentas coisas Porque o cara tem a mão esquerda O cara vai te bater O cara vai te socar O cara vai te chutar Então sim Nosso sistema trabalha Várias formas de combate Armado Desarmado Agarrado Lutando com soco Com chute Muitas vezes com regras Pra evitar Que o aluno se machuca Mas nós trabalhamos O ambiente de pressão E como nós estamos falando aqui De ambiente de pressão Treinar para o pior cenário possível Partir do princípio De que todos os seus recursos Todas as alternativas falharam E tudo que poderia dar errado Aconteceu Quer ver? Vou usar um exemplo De competidores Vamos pegar uma arte marcial Da qual eu sou fã Praticante Brevemente Se tudo der certo Eu me tornaria instrutor Jiu Jitsu Eu estou treinando Bastante pesado Tem dias que eu fico Com as mãos todas Enfachadas Com os paradrapo Atadura Pra poder aguentar a pressão Tem dias que eu treino Tanto que eu não consigo Fechar as mãos De tanto treinar pegada Subida em corda Faço barras Com kimono Então vamos lá Vamos falar sobre a questão Da adrenalina Do estresse Quem já competiu aí Seja taekwondo Karate Jiu Jitsu Judo Sabe que muitas vezes Você vai competir na casa do oponente Ah, mas é esporte Tem regras Sim Mas ali você está Num ambiente de pressão Eu quando eu competia No VR de Vodal Nos anos 90 Eu ia às vezes Pra uma outra cidade competir E eu ficava apavorado ali Com as pessoas vaiando Me xingando Se eu acertasse um soco ali Mesmo que com luva O pessoal vaiava E eu pensava Caramba, eu estou fazendo certo Estou sendo vaiado e tal Então o ambiente de pressão Faz você tirar da zona de conforto É o caso, por exemplo E o cara que é competidor Ele faz treino extra Ele treina a Vera Diferente do outro cara Que só treina por hobby Ou treina por questões de saúde Pra pegar mais fôlego Pra emagrecer Não que seja errado Tá? Deixando bem claro Que eu também treino artes marciais Pelas questões da saúde Exercício físico, etc Às vezes é muito ruim Fazer musculação Porque porra Tu tá pagando Pra fazer força Pagando pra levantar peso Então tem muita gente Que não sente prazer Nos exercícios de musculação Crossfit Funcional e derivados Porém Todos esses Todos esses exercícios São importantes Todas essas práticas São importantes Cabe a você procurar Aqui Você se adequar melhor A mesma coisa A questão da arte marcial Qual a melhor arte marcial? A que você treina mais A que você se dedicar mais A que tiver O melhor perfil Para aquilo que você busca O que você busca? Saúde Treine uma arte marcial Que seja esportiva O que você busca? Sobrevivência Defesa pessoal Procure uma arte marcial Que tenha isso Então sim A questão da competição Ela é importante Dentro das artes marciais Que são consideradas esportivas Como Taekwondo Karate Muay Thai Jiu Jitsu Judo Wrestling Elas são importantes Pela questão de você Desenvolver A sua capacidade De reagir A pressão Se você pega Um cara do Jiu Jitsu Por exemplo Que ele nunca competiu Quando ele vai competir A primeira vez Ele fica apavorado Principalmente se ele estiver Competindo fora de casa Se o adversário dele Tiver uma galera Uma torcida lá gritando Então no momento que você Cai no chão A galera Grita Ou então no momento que você Dá um golpe lá Ela aplica uma posição A galera fica vaiando Então no começo Eu ficava muito apavorado Ficava muito assustado Com o passar do tempo Eu adorava lutar Na casa do oponente No território do oponente Então muitas vezes Ia pra um bairro Uma cidade Que Qual era um estranho ali E o meu adversário Meu colega ali Que ia lutar comigo Era o dono da casa Era o cara Que tinha toda a torcida Ao lado dele Eu ficava mais fomentado Com mais energia ali Pra pegar E enfrentar Aquele oponente Mesmo que fosse dentro De um esporte Então sim O ambiente de pressão De estresse Ele é importante Pro combatente Ele é importante Nos sistemas combativos Tanto que No sistema do Matt Larson No sistema do Matt Larson Ele desenvolveu O Matt Larson Ele desenvolveu Um sistema de combate Combatente do exército moderno Que tem competições As competições Elas geralmente São feitas Com quartéis diferentes Não competições internas Pra evitar rixa entre os soldados Mas Embora todo mundo Seja ali do exército As competições Elas são feitas Com quartéis diferentes E isso também acontece Aqui no exército brasileiro Com olimpíadas militares E tal Pra poder desenvolver O espírito de coragem O espírito de guerra Então mesmo Havendo Regras ali Na competição de combatíveis Não poder colocar dedo no olho Não morder o colega É Não aleijar Não bater na coluna Não pisar na cabeça Se o cara tiver caído no chão É Ainda assim você pode Se jogar em cima do cara Agarrar Fazer uma gravata Aplicar um mataleão Então o ambiente de estresse O ambiente de pressão Ele é muito bom Pra você aprender A andar no inferno Sem se queimar Tá bom? E Agora falar sobre Os níveis de especificidade Por que que nós Na Tenchu combatíveis Trabalhamos níveis de especificidade? Vamos lá Eu vou pegar o exemplo De duas artes marciais Uma na qual eu sou faixa preta E outra na qual eu sou Um mero espectador Admiro pra caramba Porém nunca tive a oportunidade De treinar oficialmente Vamos lá Vamos pegar e falar Sobre o Ninjutsu Na qual eu sou professor Faixa preta segundo Dan E vamos falar Sobre o Hapkidu As coisas que eu já observei De algumas equipes De Hapkidu O Ninjutsu e o Hapkidu São duas artes marciais Que elas buscam Aprender o máximo possível Sobre diversos tipos de coisas Então por exemplo Dentro do Ninjutsu Vamos falar de Ninjutsu Você aprende arquearia É o que o dojutsu Arque flecha Você aprende Kenjutsu As técnicas da arte da espada Você aprende Neuasa Que são combates Lutas de chão Você aprende Jutaijutsu Que seria uma espécie De ancestral Do judô Na qual você vai aprender Neuasa Técnicas de queda Projeção Sitemiuasa Shimeuasa Etc E você vai aprender Diversas coisas Treinamento florestal Você vai aprender Treinamento de inteligência Capacidade mental E muitas outras coisas Tá O Ninjutsu Assim como eu já vi Que no Hapkidu Tem arco e flecha Tem técnicas com espada Tem luta de chão Porém vamos lá Eu já vi tanto no Ninjutsu Como no Hapkidu O cara aplicando Estrangulamento Com a pegada errada Posição que não tava justa Aí o cara ali tava batendo Só porque era uma demonstração Você via lá a gola Claramente folgada O cara tava batendo Porque era uma demonstração Ou então aplicando Uma chave Uma alavanca aí O cara lá Se jogando pra trás Com o braço esquerdo esticado E não adianta Qualquer um de vocês aí Que tá na telinha em casa O cara prender Agarrar o braço de vocês A primeira reação de vocês É pegar Metendo a porrada Dando soco na cara Então sim O ambiente de pressão Ele é importante O ambiente de pressão É importante Porém mais importante Do que o ambiente de pressão São níveis de especificidade Então você pega Por exemplo Um faixa preta Vou falar galera agora Da minha experiência Se você aí de casa É melhor do que esse nível Parabéns pra você Porém o que me fez Ir pro jiu-jitsu Foi justamente Eu na faixa preta De jiu-jitsu Enfrentar Sabia um monte de Técnica de chão Posição Ron Kessa Gatame Makura Kessa Gatame Um monte de posição De mobilização Cansei de Suasa Eu peguei Fui lutar contra Um faixa azul De jiu-jitsu Quando eu tinha A faixa preta Isso eu estou falando Em 2009 Há nove anos atrás O cara passou O carro em mim Por que? Porque no ninjutsu Que eu treinei A gente não trabalhava A especificidade Você não pode ficar Um ano inteiro Trabalhando Luta de chão Um ano inteiro Existe uma programação Que dependendo da escola Muda mensalmente Muda semanalmente Muda quinzenalmente Então você vai aprender Técnicas básicas Para você prender Um agressor De rua Um cara de rua Tu bota o joelho Na barriga Dele Ele não sabe sair dali Tu põe pressão O cara não sabe Empurrar o joelho O cara só vai Botar a mão ali Ficar apavorado Como aquela mulher Lutadora de jiu-jitsu Que agarrou O vagabundo lá O ladrão Ela não estava botando Nem gancho Na virilha dele E o cara estava ali Só apavorado Pela questão Dela estar sufocando ele Então Mas por que? Nós estamos falando De um profissional Que capturou um leigo Nós estamos Nós não estamos falando De um profissional Contra um profissional Então você é faixa preta De ninjutsu Você é faixa preta De rapidor Você vai aprender Um monte de coisa No chão Isso não te faz Um especialista em chão Você vai enfrentar um instrutor Um faixa roxa de jiu-jitsu O cara vai passar o carro em você Principalmente se o cara For competidor O cara que treina Faz treino extra Vera Faz preparação física Cara que são uns monstros O cara de jiu-jitsu Tem uma força absurda Então Você vai pegar E vai tomar porrada Da mesma forma Que você treina Atemi Você treina Técnica de soco No chute Que a minha equipe Você encaixa Você encaixa o gancho direito Então sim Os níveis de especificidade São importantes Eu por exemplo Aprendi arco e flecha Eu não tenho tempo De treinar arco e flecha O tempo todo Então o que acontece Eu faço ali Meia hora Duas horas de arco e flecha Eu não estou capacitado Para ter o mesmo nível De uma pessoa Que treina arco e flecha De noite De noite Que pendura saco em árvore Balança Atira o arco Em movimento Eu fiz isso Há muitos anos atrás Quando eu não trabalhava Quando eu era casado Quando eu não tinha filha Então tinha tempo Para me dedicar A arquearia Tinha tempo Para me dedicar A tudo aquilo que eu queria Então os níveis De especificidade Eles são muito importantes Porque por exemplo Você treina chão Ah eu sou do rap que dou Eu sou do ninjutsu Eu treino chão Eu aprendo chão Os caras do judô Eu já lutei Com faixa preta de judô Eles não tinham O mesmo nível Que o faixa preta De jiu jitsu Lutando no chão Em pé era um monstro Te jogava pro alto E te quedava toda hora No chão Não era a mesma coisa Mas por nível De especificidade Os jiu jitsu São artes irmãs São irmãos Então O que acontece Só que eu busca mais O nageuaza São as projeções No caso o judô O jiu jitsu Trabalha mais o handori Ou dependendo do sistema Que você treina aí Chama de neuaza Luta de chão Então faz posição Tem o jiu jitsu De raiz Que é amassando Raspando o tempo inteiro Tem o jiu jitsu Mais modernizado Que busca muito Postura de guarda de lapela De la riva Berimbolo Então sim Buscar o nível De especificidade É extremamente importante Por exemplo Nós aqui trabalhamos Com cadeia de treinamento Então o aluno Quando ele entra A primeira coisa Que a gente trabalha É movimentação Ele vai aprender Tensabaki Que são movimentações Deslocamentos Ele vai aprender Kawashi Que são as esquivas Vai aprender A se esquivar pra frente Esquivar pra trás Esquivar pra lateral Depois ele vai aprender O Kessabaki Que são não só as esquivas Mas as esquivas Incluindo a defesa Você não vai só Se esquivar de um soco De um chute Você vai se esquivar Montando defesa Pra se você não tiver Tempo ali da porrada Do cara A paulada Você conseguir esquivar Você pegar e fazer Um bloqueio Fazer uma antecipação Pra travar o cara ali Se for necessário Muitas vezes Não dá pra você fazer Uma antecipação Você tem que fazer Um recuo Ele vai desenvolver Técnicas não só Com o Tai Sabaki Mas também com o Kaiten Do Aikibudô Tem Kaiten no Aikido Tem Kaiten no Aikijutsu Tem Kaiten no Jujutsu Porém Uma das minhas linhas centrais Também é o Aikibudô Então a gente faz Um Kaiten Um pouco mais exagerado Com uma base Um pouco mais aberta Pra poder escapar O mais rápido possível Do oponente Então a gente vai Trabalhar isso Depois o aluno Vai pegar E trabalhar Sucuste Que são técnicas de explosão A maioria das vezes A melhor defesa Vai ser um ataque Como eu já disse Essas frases clássicas Então você antecipar-se O cara levantou Fechou a guarda Você bum Já pegou Socorro na cara dele O cara pegou Vem encostando em você Você não espera uma agressão Não espera ele te segurar Pra você socar Você pegar Defender e bum Fazer um ataque rapidamente Então ele vai trabalhar Em cima disso Depois ele vai entrar Naquilo que nós chamamos De graus Como eu falei anteriormente Nesse vídeo A defesa pessoal No sistema combativo Ela é enxergada Através de graus Então Ele vai aprender Técnicas de boxe Fechada Põe a mão de trás aberta Põe a mão da frente aberta Mais importante É que o aluno Ele se sinta tranquilo Ele se sinta A vontade E confortável Mentalmente E com preparação psicológica Pra ele poder se desenvolver Então Primeiramente O que que nós fazemos? Nós trabalhamos O boxe A gente se baseia muito Naquele picaboo O boxe do Constantino Do Câncer da Mata Que era o boxe treinado Pelo Mike Tyson Só que com algumas adaptações O pêndulo Tem que tomar cuidado Porque na rua o cara Pode chutar a sua cara A gente faz aquela esquiva De bob Que é aquela esquiva rápida Só pra escapar do soco E partir pra cima Do oponente Trabalhar Socos seguido de esquivas Algo que o Mike Tyson Fazia muito bem Trabalhava soco de Seguido de esquivas Pra poder manter A cabeça dele em movimento O tempo inteiro No caso de uma curta distância O adversário Não partir pra cima dele E principalmente Utilizar a compensação O Mike Tyson Ele por exemplo Tinha uma especificidade Ele utilizava O corpo todo Na hora de bater Algo que Bruce Lee Também fazia Alguns filmes dele Você podia perceber Em treinamentos Demonstrações Ele batia com o corpo todo Mas no caso meu No caso do Bruce Lee E de muitos outros Praticantes de artes marciais E até atletas Precisam de usar O corpo inteiro Pra compensar Pra aumentar a potência Do golpe De alguma forma O Mike Tyson Já sendo um peso pesado Um monstro Ele batia com o corpo todo Girava o quadril Girava a cintura Girava o ombro Aumentando e potencializando Os golpes dele Tanto que ele é conhecido Na história Como um dos caras Que tinha a maior capacidade De finalizar o seu oponente De maneira devastadora Então o nosso boxe É um boxe baseado Em guarda alta Seja guarda de uma linha Guarda de duas linhas Trabalhamos técnicas Técnicas de chute do sabate Chutes devastadores Do viet modau Chutes do muay thai Pisões Técnicas de pisões Do karatequinho coxin Então trabalhamos isso Pra quê? Buscar o máximo possível Eficiência O grande problema Do nosso país É que não valoriza artes marciais Brasileiras Existem sistemas De artes marciais São muito eficientes E a galera Infelizmente Não valoriza Bem galera Antes de fechar o vídeo Eu tentei correr O mais rápido possível Que o vídeo Não ficar muito longo Quanto mais longo o vídeo Menor o número de visualizações A galera gosta de vídeos curtos E realmente Fazer um vídeo Com credibilidade Em termos de documentação histórica Fica muito difícil Falar pouco De história Por isso que os livros de história Geralmente são bitelões E o pessoal não gosta de ler Porque Acaba sendo Exaustivo Para quem não culta O hábito da leitura Então Antes de Fechar esse vídeo Eu Vou responder A uma pergunta De um dos inscritos Que perguntou Sobre a minha Metodologia de história Bem, eu trabalho Com teoria da história Eu fiz duas pós-graduações Uma relacionada A cinema e história E outra Em história militar Tentei fazer um doutorado Sobre a história do Japão Voltada para a parte Samuraica Mas Segundo as Universidades federais Estaduais Elas não tinham Peso Para o ocidente Eu falo isso Várias vezes Aqui no canal Os historiadores Do ocidente Eles ainda possuem Uma visão muito Eurocentrista Ou seja Com os olhos voltados Para a Europa Como se tudo tivesse surgido Na Europa Abandonando bastante A questão oriental Porém Eu recebi uma proposta De fazer o doutorado Em história da educação E dentro de história da educação Eu posso escolher entre várias educações E eu me interessei bastante Sobre a educação espartana Que era totalmente Voltada para a guerra Então Provavelmente Eu devo estar aí Até o Meado desse ano Entrando Para o doutorado de história Da educação Voltada Para a educação espartana Eu quero falar Sobre a educação espartana E como era o dia a dia Daquele guerreiro Então Eu sou o tipo de historiador Que eu trabalho Dentro de uma visão Da teoria da história A teoria da história É uma matéria Que faz com que 90% das pessoas Que escolham O curso de história Desistam Quando batem nessa matéria É igual a introdução Dos estudos históricos Que é a matéria Que faz você pensar Enquanto historiador A teoria da história Ela é uma matéria adjacente Que ela faz com que você Não só comece a pensar Como historiador Mas pensar Como os outros historiadores E se colocar no lugar deles Para tentar entender O que levou a fazer Aquele tipo de documento Sendo que Sem história Não há documento Então Eu pego uma linha De um documento No caso um livro Bem antigo Esse aqui foi escrito Nos anos 70 E pego um outro livro Bem mais moderno Escrito há 5 anos atrás E eu trabalho Fazendo comparação Entre fontes Utilizando toda A metodologia Que o conceito Que o ensinamento Historiográfico faz Que faz Separar a história Da ficção Por exemplo Literatura Literatura é ficção Você pode muito bem Estar escrevendo um livro E falar sobre A mentalidade Do imperador Você não estava na mente dele Para você pegar E tentar escrever Sobre o que o imperador Estava pensando Já o historiador Ele vai trabalhar De acordo com as ações Do imperador Estou citando aqui Um exemplo Vai trabalhar com As agendas Que ele deixou Os diários As metodologias dele De governar Dia a dia Aí sim Você vai trabalhar Com a mentalidade Daquele determinado imperador Baseado nos vestígios Nos restos Que aquele imperador Deixou para nós Então Quando eu comecei A falar No início do vídeo A parte de história Eu esqueci de falar Muita coisa Por exemplo De grupos como A França Armada Que desenvolveu Um sistema de combate O que que eram Combatíveis Como eu falei No começo do vídeo São sistemas De combate Unificado Então você pode Desenvolver um sistema Combatíveis Por exemplo Fazendo igual Metlar sem fez Nos Estados Unidos Ele ficou um tempo Trabalhando no Japão E teve contato Com Taekwondo Teve contato Com Karate Teve contato Com Kickbox Teve contato Com Aikido Pegou desenvolveu ali O que ele achava melhor Depois incluiu Jiu Jitsu Incluiu técnicas De Wesley Então esses São sistemas combatíveis A invasão Primeiro dos italianos Depois dos Dos alemães Na segunda guerra mundial A ilha de Creta Na Grécia A guerrilha de lá Trabalhava com pouquíssimo Material logístico Pouquíssimo Material Bélico Então eles utilizavam De muito Mas muito Treinamento Para poder pegar E tentar desarmar Aqueles soldados E não ia desarmar De qualquer forma Senão ele ia levar um tiro Então técnicas de emboscada Estrangulamento Estrangulamento Seguido de facada Outro movimento O movimento do Tito Também Da Iugoslávia Eles utilizavam Muito sistema Combatíveis O primeiro país Da Europa A ser invadido A Polônia O exército doméstico Nossa Tem filmes mostrando isso Eles fazendo emboscada Com corda Fazendo O cara O cara pega uma cordinha Amarra Estrangula o alemão Enquanto o outro puxa Toma a arma Usa a arma como coronhada Quer dizer Isso aí são os primórdios Do sistema combatíveis Porque a gente fala Volta muito para a questão Até os britânicos Desenvolveram o combatíveis Os canadenses Os americanos Não Muitos europeus Já trabalhavam ali Com sistemas de combate Unificado E como que eu consigo Descobrir isso? Fazendo Comparações Destrinchamentos Quando eu estudo Por exemplo História do Brasil Falar sobre a FEB A Força Expedicionária Brasileira Alguns pracinhas Eu já visitei Já interroguei Já entrevistei Muitos ex-pracinhas Levava o gravador ali Gravava Conversava Fazia comparação Opa O senhor pode me indicar Um outro ex-pracinha Ele me indicava Às vezes o cara Me recebia no shopping Na casa dele Ou em algum clube E eu ia lá E eu fazia comparação Com o que um falava Com o que o outro falava E via até onde Batia Então é assim que nós Enquanto historiadores Trabalhamos Tá? Quero agradecer A galera Nós estamos chegando A margem de quase 3 mil inscritos Eu sei que o nosso canal É muito pequeno Porém tem bastante potencial Eu vou lutar daqui A menos de dois meses Vou fazer uma luta Dia 7 de abril Então eu estou treinando Muito Treinando loucamente Para poder representar ali Bem a minha equipe De jiu-jitsu E devo até o final do ano Estar me tornando aí Estou usando jiu-jitsu Vou ser nomeado pelo meu mestre Ele já falou Para eu me preparar Então assim Realmente está muito difícil Colocar dois vídeos por semana Mas como nós estamos Num novo espaço agora De treinamento Que a gente tem mais alunos E tem mais liberdade Para trabalhar É provável que a partir Da semana que vem A gente volte Com os dois videozinhos Tá bom? É provável que a gente Fique um tempo aí Sem as capas de thumb Porque meu computador Foi para o brejo Mas mesmo assim A gente vai estar colocando Os vídeos lá Duas vezes por semana A partir da semana que vem Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Quem puder compartilha Esse vídeo Para ajudar a gente Tá bom? E abração Tchau 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 Tchau